Bom dia, um dia o panda tava brincando, aí ele encontrou, não foi bem assim não o papai queria falar viu, ele encontrou a princesinha linda que chamava Mayumi-chan, aí ele chegou e, bom dia Mayumi-chan, o patinho já entrou na história já, aí ele apaixonou por essa menina que tinha um sorriso lindo, sabe? Não é assim que vai brincar? Aí o pé da menina linda já ficou coçando a barriga do panda, o panda apertou o dedão dela, aí tinha um patinho que o patinho não fazia nada, sabe? O que o patinho fazia? O patinho fazia isso, fazia coa-coa, e o panda fazia miau 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 mua-mãe E o panda vai morder o pé Dessa princesinha bonita aqui Ou ele vai beijar muito Vai fazer cosquinha nela Vai fazer cosquinha E vai puxar essa menina aqui E assim acabou a história do panda Panda, dá bye bye O patinho não consegue dar bye bye Panda, dá bye bye O patinho dá bye bye Não é pra bater palma Bye bye panda Com a mão Esquerda panda Bye bye com a mão direita Bye bye patinho E ele foi E beijou a princesa linda do castelo E acabou a história Bye bye